Olá pessoal, tudo bem? Pois é, vamos falar sobre a contratação de Fernando Pras pelo Ceará. Mais uma contratação de peso feita pelo time cearense. Lembrando, se inscreva aí no canal, ative as notificações para que vocês fiquem ligados nas atualizações por aqui. Dê o like e também participe aí nos comentários. E aí, o que você achou da contratação do goleiro Fernando Pras? Aos 41 anos de idade, ele vai conseguir jogar em alto nível na equipe do Ceará? Nas competições que o Ceará tem para disputar em 2020, principalmente no Campeonato Brasileiro? Qual é a sua opinião? Primeiramente, falando sobre o Fernando Pras. É um jogador que eu conheço desde 2001, quando eu era repórter acompanhando o Vila Nova. Ele foi campeão goiano em 2001, tirando o Vila Nova de uma fila de alguns anos. E ele foi um dos destaques naquela competição. Ele pertencia ao Grêmio, ele tinha sido emprestado para um time do interior de São Paulo, Francana. Depois emprestado para o Vila Nova. E no Vila ele se destacou bastante, estava logo no início da carreira. Em seguida, ele foi para o Coritiba. E lá jogou quatro temporadas e também se destacou bastante. Ganhou dois campeonatos estaduais em 2003 e em 2004. Jogou no futebol português, depois retornou e foi para a equipe do Vasco da Gama. Lá jogou também quatro temporadas. E foi campeão brasileiro da Série B em 2009 e campeão da Copa do Brasil em 2011. Mas com certeza, o time em que ele teve o seu melhor momento na carreira, em todos ele foi bem. Em todos esses que eu citei, eu não sei no União Leiria, lá de Portugal, mas esses que eu citei, ele foi ídolo. No Vila Nova, no Coritiba, no Vasco da Gama e no Palmeiras principalmente. Chegou em 2013 para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou conquistando o título. Ganhou a Copa do Brasil em 2015 e foi bicampeão brasileiro na equipe do Palmeiras em 2016 e em 2018. Chegou a ter convocação para a seleção brasileira. Não participou dos Jogos Olímpicos porque teve uma contusão no tornozelo. Então, uma trajetória fantástica. Saio do Palmeiras um pouco magoado. Eu acho que as coisas no Palmeiras poderiam ter sido mais claras. Eles poderiam ter trabalhado melhor a situação. Não que o Palmeiras não tenha o direito de recusar a renovar contrato com quem quer que seja. Mas, pelo fato de ser um ídolo, de ter uma história na equipe do Palmeiras, eles alimentaram a possibilidade durante o ano de que ele poderia renovar contrato. Havia uma informação de que renovariam o contrato com ele ou com o Jailson. Renovaram com o Jailson às escondidas e ele foi o último a saber. Então, isso trouxe um certo descontentamento para ele. Mas nada que venha a abalar a história que ele criou da equipe do Palmeiras e o carinho que o torcedor palmeirense vai ter para o resto da vida com o Fernando Pras. E o goleiro Jailson, aos 38 anos, renovou o contrato de mais uma temporada com a equipe palmeirense. E agora, surgiu o Ceará na vida do Fernando Pras. E eu quis dizer, todo esse currículo dele, e lembrar que eu o conheço desde 2001, então já são, já vamos para 19 anos, né? E que acompanham a carreira do Fernando Pras. Eu tenho certeza que se ele não visse condições, ele já encerrava a carreira agora, ele se aposentaria. Já iria pedir a aposentadoria o Fernando Pras. Se ele assinou o contrato com o Ceará, é porque ele vê que tem condições. E ele é uma referência. Ele é um jogador respeitado no futebol brasileiro. É trabalhador, no dia a dia treinando, se preparando, todas as vezes que foi solicitado, mesmo quando não era titular ultimamente na equipe do Palmeiras, ele correspondeu. E não vai ser diferente na equipe do Ceará. Então, assim como o Rafael Sobs, assim como o Rodrigão, aliás, Rodrigão, as férias foram boas para você, hein? Eu estou nitidamente acima do peso, mas é goleador. E agora a contratação do Fernando Pras, o Ceará contrata mais um jogador para ser referência no Campeonato Brasileiro. Para que o time não passe os sustos que passou em 2019, onde só não caiu porque o Cruzeiro foi mais incompetente. Tá certo, pessoal?